No vídeo de hoje eu vou comprar um Golf MK2 e vou fazer uma plantagem nele e vou entrar numa sala pra tentar vender Só que aí as coisas acabam meio que saindo do controle e eu acabo comprando mais um carro raro Só que tipo, eu fiquei pobre, como vocês podem ver ali pessoal, eu só tenho 700 mil Ou seja, eu já tava pobre, agora eu fiquei mais pobre ainda depois que eu comprei esse carro raro E fica com o vídeo que o vídeo tá muito top, assiste até o final e cara, vale muito a pena você não pular nenhuma parte, tá véi? Se você assistir o vídeo por completo, você não vai se arrepender Então fica com o vídeo, falou é nóis e é isso É pessoal, eu mano, eu tenho certeza que eu devo ter algum problema mental, sei lá, pode ser TDAH cara Que é déficit de atenção, porque cara, eu tenho algum problema mano, que eu esqueço muito fácil das coisas E eu também não presto muita atenção em algumas coisas e uma prova é que eu já comprei aqui dois carros repetidos que eu já tinha na loja E eu acabei esquecendo que tinha eles e eu comprei eles de novo, entendeu? E o que acontece pessoal, esse carro aqui mano, eu comprei lá no último vídeo, paguei 15 milhões nele Só que eu já tinha pagado 40 milhões nele uma vez anterior e eu já tinha ele na garagem Só que aí cara, me deu um branco na memória quando eu vi esse carro aqui por 15 milhões cara Eu não pensei duas vezes, eu fui logo comprando tá véi? E aí depois foi que eu soube que tinha outro dele na garagem cara Aí mano, é muito chato isso cara, mas o que que acontece? Eu já tava tentando ganhar um dinheiro aqui nesse jogo Agora que eu preciso mais ainda de ganhar mais dinheiro tá véi? Ou seja, meu problema só aumentou Então o que que eu vou fazer? Dessa vez mano, eu preciso de um plot cara, que me salve Eu preciso fazer um carro agora que me salve E agora eu vou comprar um carro novo aqui para eu fazer uma plotagem tá véi? E aqui mano, eu tô achando que eu vou comprar um carrinho que cara, faz tempo que eu usei ele Faz tempo que eu trouxe ele no canal E é ele mesmo pessoal, é o Golf MK2 tá véi? Eu tô vendo uma plotagem aqui que eu encontrei que eu acho que é pra ele tá véi? Deixa eu ver o farol aqui ó Não, é pra ele Aqui está a plotagem que eu vou fazer no nosso Golf MK2 Tá uma plotagem simples pessoal, que mano eu achei interessante E pode ser que a gente consiga vender aí por 3 milhões O que que vocês acham? Eu acho que 3, 4 milhões dá pra gente vender aqui esse Golf MK2 Ainda mais com essa roda que tá top Então é isso, é uma plotagem fácil que não vai demorar muito mano Então vamos começar agora Beleza, nosso Golf já está aqui na garagem pessoal E vamos começar já a fazer a plotagem tá véi? Então beleza, eu vou deixar nosso carro aqui meio cinza assim ó Bem escuro tá, por isso que eu vou deixar ele fosco também Tá, então eu vou deixar esse cinza aqui E agora eu vou trazer essa coloração aqui meio que pro azul Olha só como vai ficar Ah, é bem assim mesmo, olha só caraca É quase assim, só precisa ser um pouquinho mais escuro aqui ó Mas vamos começar aqui Vamos começar já pintando aqui ó Essa pedação aqui de preto aqui desse carro E mano, um dos problemas aqui que a gente vai ter que enfrentar É que quando eu coloco uma figura preta Vai ficar meio que azulado, olha só Vou deixar uma mais ou menos aqui E agora eu duplico e puxo outra pra cá Agora eu deixo aqui ó, retinha tá véi? Ok pessoal, olha só, já terminei aqui de circular o carro inteiro Agora vamos fazer as partes brancas Pegamos essa figura aqui de sem conta Então a gente move ela um pouquinho pra destravar tá véi? Agora você deixa ela bem fininha Assim tá bom tá véi? E agora você deixa ela um pouco inclinadinha assim, top Aí agora pessoal, o que é que a gente vai fazer mano? Vai duplicar e vai puxar o outro pra cá, olha só E são quatro É, eu decidi deixar mais ou menos assim pessoal, olha só Tá, ficou bom vai, ficou bom E aí também o que acontece, olha só Eu vou diminuir aqui um pouco a coloração tá véi? Eu recomendo que vocês façam isso logo tá? Eu vou pegar aqui o código dessa daqui que eu mudei a coloração tá véi? E o código é C8C8C8 Então beleza, eu venho aqui nessa daqui e vou colocar Hashtag C8C8C8 Toma, é isso Beleza, olha só, ficou mais do jeito que eu queria tá? E agora eu vou pegar essa figura aqui pessoal Vou deixar ela meio preta assim cara E vou diminuir também a opacidade dela tá véi? E aí eu coloco um aqui E aí eu duplico cara E já puxo o outro pra cá, olha só Da hora E agora o que é que eu vou fazer pessoal? Vou pegar aqui novamente, olha só Só essas linhas aqui tá véi? E aí eu vou colocá-las mais ou menos aqui tá pessoal? Aí eu duplico, puxo o outro pra cá ó Aí puxo o outro pra cá Da hora E aí agora eu vou pegar essa figura aqui de 100 contos Vou colocar o mesmo código aqui, olha só Aí agora pessoal eu venho aqui mano E vejo aqui a coloração do carro ó É 717171 Então beleza, eu volto aqui na plotagem Hashtag 717171 Boa, é isso Aí beleza, aí aqui mano Eu coloco apenas aqui Essa plotagem tá véi? É só pra cobrir aqui Esses espaços aqui ó Mas ainda não acabou Eu duplico isso aqui cara E puxo pra cá Aí eu coloco bem aqui ó E top Olha só isso mano Caraca, vai ficar parecido tá véi? E se eu vir aqui E devolver aqui o espelhamento do carro Aí é que vai ficar mais parecido mesmo Olha só, olha só Caraca É mano, vai ficar parecido tá? Então se eu vir aqui E marcar todas essas figuras Que eu coloquei ó Até a figura número 4 Aí cara, eu duplico aqui E mano, eu vejo onde é que tá aqui Esse meu ponto de movimento ó Tá bem aqui Bem na esquininha aqui Então ó, eu vou mirar tá pessoal A mesma coisa que eu faço sempre E ensino em todos os vídeos Se você não assiste pessoal Você tem que assistir Então tá bem aqui ó Então é só eu clicar Cliquei ó Cliquei, já veio pra cá E agora eu clico no botão de inverter ali Cliquei E agora é só eu girar isso aqui Olha só Giro e espero aparecer aí no local certo Olha só É mano, é bem aqui ó Nossa, é quase aqui Quase que eu acertei Mas cara A base mais perfeita, olha só Beleza, top Tá igual o outro lado sim tá? Agora a gente vai ter que selecionar Algumas dessas figuras aqui ó Selecionar 44, 43, 42 e 41 Agora você duplica e puxa Pra cá pra traseira, tá vendo? E a gente vai colocar mais ou menos aqui ó Top Agora a gente vem aqui e diminui de uma por uma Beleza, desbugamos aqui da lateral E pessoal, olha só Tá bem aqui na traseira E mano, tá ficando igual cara É o carro mais fácil aí pra se fazer E você não vai gastar muito não Tá véi Até agora eu gastei o que? Seria que 5 mil reais 5 mil reais no jogo ali não é nada pessoal Ali não é nada E mano, praticamente Essa daqui é a base da nossa plot Tá véi Agora a gente vai começar a escrever E digitar aí os números tá? E mano, eu vou começar logo Pelo que eu acho da hora Que vai ser o que? A logo da Volkswagen Sim mano, a gente vai tentar fazer aqui A logo da Volkswagen tá véi? Vamos colocar aqui um W maiúsculo tá? Beleza, eu vou fazer essa logo aqui E depois eu mudo ela de local Antes eu preciso pegar aqui Um círculo perfeito tá pessoal? Ó, vou deixar aqui esse círculo preto Aí eu duplico ele E agora eu deixo branco E aí esse branco eu diminuo um pouquinho assim ó Top E agora o que é que eu faço? Seleciono aqui tudo isso E coloco aqui no W tá véi? Aí o que é que pode acontecer? Também posso aumentar um pouquinho mais Essa logo aqui ó Top Agora o V a gente coloca bem aqui tá pessoal? E mano, tá feita aqui a logo da Volkswagen Aí pra dar uma consertadinha pessoal Vou pegar aqui essa figura Vou deixar preto tá véi? Vou deixar ela bem pequenininha mesmo Se ela ficar ó Ficou Ficou assim Da hora Agora eu coloco mais ou menos aqui ó Pra dar meio que uma cortada aqui no meio Que é o que tem na logo tá véi? Aqui ó Top Agora sim tá parecendo a logo da Volkswagen agora hein? Mas beleza Eu vou deixar uma bem aqui cara E agora eu venho aqui na frente Nessa parte da frente aqui E coloco a logo bem aqui também tá? Aí eu duplico E já coloco essa logo aqui na parte de trás agora ó Cara só porque tem a logo da Volkswagen mano Eu acho que Alguém tem que pagar milhões nesse carro hein? Top cara E agora o que é que eu faço? Eu vou ter que voltar nessa daqui da lateral E agora eu vou pintar aqui De deixar mais escura aqui essas letras da Volkswagen aqui Olha só Se eu deixar preto pessoal Fica até melhor tá véi? Será? Não vamos deixar cinza mesmo aqui ó Um cinza bem escuro aqui ó Aí essa parte aqui cara A gente pinta da cor do carro tá vendo ó Top Beleza Muito bom Agora eu seleciono aqui essa logo inteira Duplico ela E já coloco ela mais ou menos aqui ó Nessa parte aqui ó Aí agora eu volto aqui um pouquinho mais Que eu vou aqui nessas logos aqui da lateral tá? E principalmente dessa aqui também Aí eu venho aqui nesse quadradinho preto aqui dessa logo tá véi? E coloco a cor do carro Aí vai ficar assim ó Da hora É só essa mesmo que tem que fazer isso Agora vamos começar a escrever aqui todos os patrocínios Todos os nomes que tem no carro tá véi? Na plotagem Eu vou começar aqui pela Volkswagen Aí é o seguinte Selecionei esse nome cara E vou diminuir um pouquinho mais Porque eu acho que ficou muito grande Eu vou colocar mais ou menos aqui E agora eu já duplico ele E já coloco aqui do outro lado também Que tem E top Agora vamos escrever mais coisa Agora eu coloco essa figura de 100 pontos bem aqui ó Top Agora eu pego um texto aqui novamente Coloco um ponto, espaço Outro ponto, espaço Outro ponto, espaço E outro ponto E aí eu coloco esses pontos bem aqui tá pessoal? Olha só Aí aqui embaixo eu já trago aqui outra palavra tá? Essa palavra aqui E agora eu vou escolher uma fonte da hora Que combina igual a do carro aqui Essa, essa mesmo Essa mesmo aqui ó Beleza top Agora eu vou selecionar aqui Todas essas palavras que eu coloquei aqui ó E já vou puxar aqui pro outro lado tá véi? Olha só Isso E aí eu coloco bem aqui Olha só E é Pensando bem Eu vou colocar assim os números mesmo tá mano? Vou colocar um, dois, três igual tá ali E vou até deixar com essa fonte mesmo tá pessoal? Porque eu achei top Top, tá aqui Agora eu vou pegar essa figura aqui mano E vou pintar ela de preto Olha só Eu coloco bem aqui ó Cortando esses números aqui Olha só Aí vai ficar com um aspecto meio Cromado tá véi? Na verdade assim ficou até melhor Olha só Agora eu seleciono aqui apenas os números tá? Duplico Já Coloco aqui do outro lado já ó Já duplico de novo aqui mano E puxo aqui pra frente tá véi? Só que aqui na frente vai ficar meio estranho Vai ficar meio ruim tá pessoal? Mas tudo bem É design né véi? É estilo aqui ó E agora eu vou pintar essa figura aqui Da cor do carro E mano Vai ficar mais ou menos assim ó E se eu pegar esse número aqui Pintar de preto E aí eu duplico E aí eu pinto de branco E aí eu coloco embaixo dessa figura E aí pessoal É só eu diminuir um pouco aqui o tamanho dele Olha só Aí vai ficar mais ou menos assim ó Top É mano Eu acho que ficou melhor assim E aqui agora eu vou pegar o seguinte pessoal Vou pegar um Y Aí eu duplico esse Y tá pessoal? Aí eu puxo um pouquinho mais pra cá Aí eu duplico de novo Puxo mais um pouco ainda pra cá Olha só Aí eu duplico de novo Agora eu pinto de preto E puxo outro pro meio aqui E top Ah mas antes eu volto aqui Tiro a opção balde E deixo só a opção itálico aqui ó E coloca aqui E top É isso mesmo Vai ficar bom Agora eu venho aqui E escrevo exatamente Yoko Rama Desativar a opção itálico aqui Cara Agora eu duplico essa palavra Yoko Rama Trago ela aqui pra lateral Duplico ela novamente aqui mano E agora eu puxo ela pra cá Pra traseira tá Agora o que acontece Eu vou pegar mano Exatamente essa figurinha aqui De 500 contos Vou colocar essa aqui Eu puxo outra pra cá Aí eu até diminuo aqui A largura dela tá velho Coloco essa aqui Duplico Puxo outra pra cá E diminuo aqui O tamanho dela também Agora eu venho aqui pessoal E escrevo Advan Aí eu pinto de preto A palavra Advan Duplico aqui Essa palavra Advan preto Aí agora pessoal Olha só Eu coloco bem aqui Aí eu duplico de novo Agora eu pinto de branco E agora eu puxo Mais ou menos pra cá Olha só E diminuo também um pouco O tamanho aqui ó Pra ficar da hora Aí eu seleciono aqui A palavra Advan novamente E puxo pra cá tá Aí eu duplico de novo E puxo pra cá Vendo essa figura De sem conto novamente Tá pessoal E aqui mano Eu vou fazer um quadrado Aí eu duplico Pinto de preto E aqui mano Eu faço um quadrado Dentro do quadrado Da hora E na verdade Todas essas figuras Brancas que eu coloquei aqui Mano Que tá tudo branco aqui Na verdade São da cor do carro Exemplo Olha só Coloquei aqui ó Da cor do carro E mano Vai ficar mais top Se eu fizer isso Todos da cor do carro Tá velho Aí só temos o problema Olha só Essas numerações 1, 2, 3 mesmo Mano É tudo branco mesmo Tá velho A gente vem nessa figura aqui Pessoal E deixa ela um pouquinho Mais pequena assim ó Mais pequena ainda Tá Top Agora vamos escrever Dentro dela Beleza então Peguei essa palavra aqui Tá velho Vou deixar ela mais ou menos Grande assim ó Esticar o tamanho dela E vou Obviamente Duplicar E puxar pro lado Agora já Pega essa outra palavra aqui Mano E coloca ela mais ou menos Aqui ó Top Olha só Ficou da hora Seleciona aqui toda essa figura Tá velho E mano Vamos transferir ela Pro outro lado Duplico E agora Será que eu coloco ela aqui na frente Será que vai ficar bonito Mano Acho que vai ficar mais bonito hein Coloco mais ou menos aqui ó E mano Vai ficar top Então vou deixar aqui também Não precisava Mas vou deixar Pra deixar do meu estilo E agora só temos aqui Mais três palavras Para escrever Beleza então Aqui em cima Eu já coloquei aqui A palavra GTI Tá velho E vocês fiquem de olho Nas fontes que eu tô usando Tá velho O nome das fontes fica ali embaixo Eu vou deixar aqui preto E depois eu vou pintar de branco E aí eu puxo um pouquinho Pro lado aqui ó Agora eu vou escrever MK2 Aí aqui eu vou deixar Na fonte normal mesmo E agora eu escrevo Golf E faço a mesma coisa Ah e nesse Golf Só o G é maiúsculo tá Agora eu vou puxar De um por um pra cá Tá velho Primeiro Golf Agora eu pego o MK2 E agora eu peguei o GTI E top Pessoal Será que é só isso Que tem no carro É mano É não Não é só isso Peguei aqui esse quadrado branco Agora eu duplico E pinto ele de preto Deixo mais ou menos assim Tá diminui um pouquinho E agora eu escrevo E agora eu escrevo exatamente isso aqui E coloco na fonte normal E coloco mais ou menos aqui ó Top cara E aí eu pego esse peixinho Só pra dar um toque final aqui Que não tem nada a ver com a plotagem Mas eu vou pegar ele mesmo assim mano Pra colocar ele mais ou menos aqui ó E aí eu coloco o peixinho Mais ou menos aqui cara E é isso Plotagem praticamente terminada Eu só vou pegar tudo isso aqui Duplicar Eu vou colocar aqui do outro lado também Obviamente Duplico novamente aqui mano E agora eu coloco aqui desse lado aqui ó Top cara Golf MK2 Terminado Agora é perfeito cara Não tem mais o que a gente fazer Só precisamos aqui Colocar a mesma roda tá E cara A roda mais parecida que eu achei Foi essa aqui mesmo mano Então eu vou colocar tá A gente sobe aqui o ar todinho E deixa essa roda cromadona Então mano Vamos deixar essa roda cromada aqui ó Mais ou menos assim mesmo Olha só E aí a gente deixa aqui ó Cinzão também cara E abaixa aqui o reflexo Beleza pessoal E agora o que acontece mano Rebaixei o meu Golf Coloquei uma faixa na roda E já tentei vender tá velho Já tentei vender Mas eu não consegui E eu achava que tava gravando Eu tava falando aqui sozinho cara E depois foi que eu percebi Que não tava gravando Se eu tivesse vendido Eu teria perdido a parte Mas ainda bem que eu não vendi Mas eu vou tentar vender agora tá velho E o que acontece mano Eu tava lá nas salas aleatórias E eu percebi que tem uma figura aqui Que tá bugada Essa do capu tá velho E talvez tenha sido Essa figura Que fez a galera não comprar Muita gente tava olhando Pra o meu Golf tá velho Muita gente olhava e tal Um chegou a dar um joinha assim O outro chegou a rir do Golf Mas é normal Aqui Essa figura aqui mano Ela que é o problema Tá velho Então eu vou colocar aqui A mesma coloração do carro 717171 Toma É cara Olha só Ficou da hora E mano Vamos fazer um teste aqui E se eu pintar o carro De outra cor Caraca Olha isso Caraca Olha o carro vermelho Nossa Ficou muito top vermelho hein Olha esse carro azul Pessoal Olha esse carro azul Ficou muito mais top ainda Tá velho E mano Eu vou tentar vender esse carro azul Não Eu gostei ele mais de azul Tá velho Beleza Acabei de entrar aqui mano No servidor de Portugal Tá velho E pra quem não sabe O servidor de Portugal É o único servidor aqui mano Que dá pra gente jogar Com os brasileiros E os caras de Portugal também Porque é a mesma língua e tal E mano Eu acabei esquecendo Olha só De um detalhe aqui Que era pra ter pintado de azul Essa figura que tá cinza Aqui na parte da traseira Olha só Era pra ela ser azul também Mas tudo bem Vamos tentar vender assim mesmo Tá velho Esqueci Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde vende carro E olha aqui mano Tá rodando um liso aqui ó Quer dizer Tá rodando aqui né Tá rodando suave Quando eu chegar ali perto Onde vende carro mano Onde tem muita gente Vai começar a travadeira E isso é porque o jogo Ele é meio mal otimizado Mas a gente tá acostumado com isso E esse é o nosso carpar aqui mano Olha só Olha só Caraca 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 Meu Deus do céu Chega daqui Onde a galera vende carros Tá pessoal Já tô vendo que tem um Silvia 4 milhões Um Silvia Rosinha Tem um Skyline com a plotagem Que eu já fiz aqui no canal E ele acabou de sumir Caraca mano A galera realmente faz minhas plots E realmente dá certo Tá velho Eu tô a ponto de fazer aquele Skyline novamente Pra só ir colocar pra vender de novo Tá velho Porque mano Eu não tô aguentando mais não Fazer plotagem E a galera não comprar Tá E aqui vai ser mais uma vez Olha só Vou tentar vender aqui mano Vamos tentar então 15 milhões Vai 15 milhões é um bom dinheiro Vou tentar vender E vamos ver se é o que vai comprar aqui Meu golfe 15 milhões ó Alguém vai vir olhar Ninguém vai vir olhar Ô careca O cara careca ali Tem que vir olhar aqui meu golfe Olha ele ali Olha ele ali Tem careca Compra aí careca Compra aí mano 15 milhões Mas ó o cara ali do Silvia Ele desceu do Silvia E tá vindo aqui olhar Tá pessoal Mas pelo visto ele nem tem dinheiro também Que ele fez um Silvia assim ó Mó simples Ali tá chegando uns caras Uns caras ali Uns carros totalmente esquisitos Acho que tem um carro ali Que é mais 18 Tá velho E opa Isso aqui é uma M8 É uma BMW Tá pessoal Será que é M8 velho É M4 É M4 Caraca Esperto Não vi Tem milhões Eu não tenho 20 milhões Cara Eu queria comprar essa BMW Caraca Não é possível Não é possível Eu vou falar aqui ó 19M 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 Por favor mano 19M Vou falar aqui ó 19M 19M Me vende por 19 milhões Caraca velho 20 milhões Essa BMW Bem na minha frente Eu não tenho a BMW M4 Ainda tá pessoal Essa é a minha chance De ter a BMW M4 Cara Diminui o valor velho Qual é o nome desse cara Kawan O nome dele é Kawan Falei aqui ó 19 milhões É só o que eu tenho Alguém vai comprar na minha frente Não é possível não Ó Será que o cara vai mudar o preço Acho que ele vai mudar o preço Tá velho Ele vai mudar o preço Vai 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 Deixa eu chorar aqui ó Deixa eu chorar aqui ó Chora mano Vai mano Bota mais barato Cara Por favor cara Mais barato um pouco velho Tá W16 velho O cara falou Kawan Paga um milhão Caraca mano Um milhão não tem como não 19 milhões pra mim É isso pessoal Gastei minha última grana Pra comprar Um carro raro A BMW M4 Olha isso Caraca Aí sim mano Comprei cara Agora é o seguinte É só preciso vender esse Golf Mk Eu falei aqui no chat ó Compre o meu carro plot É esse K1 Tá velho Ou seja Eu comprei o carro dele E agora eu pedi pra ele comprar o meu carro Será que ele vai comprar? Eu acho que não né Ah cara Eu vou sair dessa sala Mano O que eu quero é ver A minha nova BMW Tá pessoal Olha só aqui Que belezura Mano Olha só que carro lindo E compensação Fiquei pobre Ou seja Comprei a BMW M4 nova Mas fiquei pobre Mas mano Consegui aqui finalmente A BMW Olha só velho Aqui se a gente for olhar Eu tenho exatamente Ao total aqui pessoal Eu tenho 18 carros raros Tá velho Olha só 18 carros raros De 26 carros raros Que tem aqui Essa é a lista prêmio Tá pessoal Tem até esse Rolls Royce aqui Que é o carro mais caro do jogo Que você compra com o dinheiro do jogo Tá velho Aí ou seja Eu só preciso de qual carro agora Tá pessoal Esse esquivale gold Tá tranquilo Tá Não precisa encontrar na sala Aí eu vou comprar Tá Mas aqui eu preciso Dessa Fórmula 1 Tá velho Preciso também Da Gaiola Preciso da BMW M8 Preciso dessa Mercedes Aqui mano A AMG Tá E preciso dessa BMW M2 Ao total Ao total eu só preciso Comprar velho Mais 4 carros Nas salas online Tá velho Eu só preciso Comprar mais esses 4 carros Pra eu conseguir Mano Ter todos os carros Liberados aqui no jogo Também preciso de dinheiro A partir de agora Mas é isso pessoal Consegui comprar BMW M4 Não vendi o Golf Não vendi meu Silvia O Silvia que eu plotei Aí no vídeo anterior Cara E é isso Temos aqui 2 carros plotados Que eu vou até colocar Pra vender aqui na WorldSale Coloquei esse Silvia aqui Pra vender na WorldSale Se der erro pessoal Vocês fiquem insistindo Que uma hora vai Pode continuar aí Assistindo Que uma hora vai Ok O Silvia não quer ir Mas vamos olhar aqui O MK2 então É Nem o MK2 pessoal Ele quer ir Nem esse Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Vai deixando o seu like Tamo junto E até O próximo Vídeo 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 Vídeo